Pega no pescoço Rapaz, que porra aí Eu achava que não tava com as presas não Eu não achava que tava com as presas não Mas tava com as presas, ó aí Filma pra vocês verem aí As presas do Cascavel tá no lugar E eu achava que não tava Meu Deus do céu Meu Deus do céu, ó pra isso aí, ó Acabou de ver as presas Tirou e tá dentro das pernas dele Rapaz, eu vou filmar o Tonho pra vocês verem Que não é mentira Arriba a cabeça, Tonho Meu Deus do céu Ó o Cascavel como tá aí, ó Cascavel com todas as presas Não é mentira não, hein, gente É verdade O cara empurrando com a bota É vai, pra dentro da casa do rapaz Olha o tamanho, ó Olha o tamanho Pega, Tonho Puxa pra dentro das pernas dele Vai dar o que? Azeite servilho Azeite servilho? Meu Deus do céu Azeite servilho de presente Que é pra ele me pagar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Rapaz, você vai esquentar? Aperta aí, Tonho Vai Vai, bota ele no ai, ó, Tonho Ó pra isso Próximo da mão do cabra Ó pra isso Ó pra isso Bora, bota, bota o bicho pra lá Bicho Tchau, até lá Não vai perder o medo, sabe? Aquele pouco ele pega Pega o quê? Olha aí, vai tomar uma gelada ou uma quente? Eu quero uma gelada Eu quero uma gelada Jesus Eu só vou marraixar eu aqui Porque na verdade Eu não tô com meu chapéu aqui Se eu botar o chapéu dentro Se eu botar um boneco que eu trincar Se eu botar aqui Eu levo na boca Rapidão